Olá, meu nome é Issa Gabriele de Paula Moraes. Eu sou acadêmica de odontologia da Universidade Federal do Ceará e hoje eu vim falar um pouco mais sobre o meu resumo intitulado Construindo o Projeto Terapêutico Interprofissional na Atenção Domiciliar, a Experiência do PET Saúde. Bem, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, ele é um projeto da Universidade Federal do Ceará. Nele ocorre o desenvolvimento de ações de integração, ensino, serviço, comunidade e é realizada por alunos, preceptores e tutores de diversos cursos da saúde, onde nós podemos fazer um projeto terapêutico singular, que é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas interdisciplinarmente direcionadas ao paciente e à família desse paciente. Bem, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de construção de projeto terapêutico interprofissional na atenção domiciliar, vivenciada pelo PET Saúde da Universidade Federal do Ceará. Bem, nossas atividades, elas iniciaram em agosto de 2022, na Unidade de Atenção Primária à Saúde CDFAM, localizada em Fortaleza. Elas iniciaram com uma capacitação em relação aos instrumentos e às escalas que nós iríamos utilizar e ao cuidado ao idoso nessas visitas domiciliares, além de enfatizar a importância do trabalho interprofissional e do reconhecimento do território que nós iríamos atuar. Essas visitas, elas ocorriam semanalmente com uma equipe interprofissional, com pessoas da medicina, da odontologia, enfermagem e fisioterapia, que eram compostas por estudantes profissionais da Universidade e da Unidade Básica de Saúde, incluindo os agentes comunitários de saúde. E como esses pacientes, eles eram identificados, os agentes comunitários de saúde, a partir de uma estratificação de risco e vulnerabilidade, eles conseguiam computar esses pacientes para que nós pudéssemos visitar. Após cada visita, era discutido o caso de cada paciente individualmente e elaborado o projeto terapêutico singular em equipe. Bem, durante esse período foram acompanhados 37 pacientes domiciliados. Pudemos fazer avaliações médicas odontológicas de enfermagem e fisioterapia, além de observar a sobrecarga do cuidador, demandas psicossociais e necessidades de cuidados paliativos. Bem, o projeto terapêutico após cada visita, ele era elaborado envolvendo o acompanhamento de comorbidades, porque muitos desses pacientes tinham. Fazemos ajustes farmacológicos, porque muitos desses pacientes, eles usavam medicamentos de forma incorreta. Nós precisávamos, sim, desses ajustes de doses. Fizemos procedimentos odontológicos de muita importância, porque vários desses pacientes tinham prótese e essas próteses não eram bem higienizadas. Os pacientes que ainda tinham dentes em boca, esses dentes estavam ruins, escovação ruim. Além disso, tinha o acompanhamento da fisioterapia, porque muitos desses pacientes ou eram acamados ou caminhavam com dificuldade. Então, a fisioterapia, eles passavam exercícios e manobras para que pudesse ajudar esse paciente. Além disso, encaminhávamos a outros serviços ou profissionais que não tinham naquela hora e fazíamos a abordagem familiar no cuidado com o idoso, com foco principalmente nessa melhoria da qualidade de vida desse paciente domiciliado. Aqui são algumas fotos de algumas das nossas visitas e alguns pacientes que nós atendemos. Bem, como considerações finais, o PED Saúde, ele contribuiu, sim, com o melhor acompanhamento desses pacientes domiciliados, em parceria com as equipes de saúde da família, como nós podemos ver. Muito importante essa equipe interprofissional. Além disso, mostrou-se de grande importância em proporcionar experiências enriquecedoras acerca dessa prática interprofissional contribuindo na formação de seus integrantes, estudantes e profissionais, porque ali nós pudemos debater sobre vários assuntos. Bem, essas foram as minhas referências e muito obrigada. Obrigada. Obrigada.